Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso canal JNTV com conteúdos para você aqui no canal JNTV, não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha para a gente continuar criando conteúdos para você aqui no nosso canal. Antes de falar aqui do nosso conteúdo, que é o novo Trigo Parada Dura, eu quero pedir orações para um grande amigo que conheci na enfermaria do Hospital Regional de Rondonópolis, Hermerson mais conhecido carinhosamente como Maçã. Então um abraço para o meu querido amigo, ele que passou por dias difíceis na vida, com a sua saúde debilitada, ele acabou perdendo o pai, ele veio de Santa Catarina para cuidar do pai que estava na UTI e acabou em Cuiabá testando positivo para o Covid e teve complicações em função da pandemia, do Covid-19. Ele foi na UTI, Deus levou ele para a enfermaria, ele recebeu alta nesta terça-feira e agora está no sistema Home Care, que é o sistema de estar tratando da Covid-19, mas só que em casa. É uma notícia muito boa, quando você pensa que já passou por tudo nessa vida, você não passou nada, porque quem sabe tudo é Deus. E Deus realmente colocou essa pessoa maravilhosa na minha vida para me conhecer, para me conhecer um pouco da história dele, para mim poder ter forças para recuperar, porque quando você está com Covid, eu testei Covid-19, fui parar na enfermaria juntamente com ele e lá nós tivemos uma conversa muito boa, um papo muito legal e nós aprendemos muito com pessoas boas, com pessoas de Deus. Hermes Sommarsson, vou mostrar aqui agora a foto da família dele, a esposa Simone, as duas filhas e o filho. É uma família abençoada, maravilhosa, que eu faço questão de citar aqui e pedir orações para você. O meu amigo continua no Home Care em casa fazendo o tratamento da Covid, mas necessita ainda das nossas orações. Então, deixe o seu comentário aí, vamos orar, pedir a recuperação imediata do meu amigo Hermes Sommarsson, mais conhecido na região de Jaciara, como Hermes Sommarsson, Maçã e também Rondonópolis. Está aí, a família dele linda, maravilhosa. Essa foto é uma foto que eu fiz para me despedir dele lá no hospital. O cabelo estava grande, desconsidere isso aí, porque a gente estava internado. E agora eu quero mostrar a foto dele em casa, com a família, comemorando, olha que alegria. Então, gente, este é Hermes Sommarsson, o popular Maçã. É um guerreiro, é um cara que está superando tudo e vai vencer, em nome de Jesus, com certeza. E agora nós vamos falar sobre o Trio Parada Dura. Eu fiz uma matéria lá e deu assunto para manga. Realmente, muitas pessoas indignadas, esta música, Delmi, Delmon, já gravaram. O nome da música é o novo Trio Parada Dura. Essa música foi gravada com o Leonito, ainda na formação com o Mangabinha, antes do Mangabinha, claro, falecer. Houve muitos questionamentos em relação a esta música que eu postei do novo Trio Parada Dura. Realmente, sim. Fazendo um estudo, percebi que não encontrei ela com Delmi e Delmon, mas eu encontrei ela com a formação anterior, quando o Trio Parada Dura desvinculou ali o Mangabinha, formou o Trio Parada Dura, o novo Trio Parada Dura, com o Leonito e o Mangabinha. Então, esta matéria que eu postei lá levantou vários questionamentos. Teve alguém que falou que eu estava mentindo. Então, olha, eu não sou mais um radialista aqui, como o amigo citou lá no canal. Mas eu achei tão legal, que se você parou no meu canal para fazer aquele comentário lá, falar que eu estava mentindo, que eu não poderia sair de casa, como é que paga as contas. Quando eu digo, se puder, fique em casa, é porque eu estava passando por uma situação muito difícil, que tinha testado o Covid-19. Mas, meu amigo, se você parou no meu canal, eu tenho certeza que você gostou de alguma coisa. Então, muitíssimo obrigado. Não vou citar o nome, porque é um inscrito do nosso canal e ele vai ver que eu estou mandando esse recado aqui para você. Um abraço, muito obrigado. Eu não sou só um jornalista ou só um mais um radialista. Eu sou professor, não estou em atividade, mas sou formado pela Universidade do Estado de Mato Grosso, Saundemate, sou jornalista, sou apresentador de rádio e TV e também youtuber, webdesign. Eu não caí aqui no canal de paraquedas, não. Tem toda uma história. Se você for ver aí o nosso canal, tem aí muitas pessoas, né? Amigos do José Nildo, Leonardo, Chitãozinho Chororó, Paula Fernandes, quem mais? Paula Matos, né? Jean Giovanni. Tem muitos artistas que nos apoiam, né? Esse projeto aqui. César e Paulinho. Olha, do meio sertanejo, são muitos. Olá, princesas e príncipes. Eu sou a Amada Batista. Fico aqui com o José Nildo. José Nildo, eu estou aqui também. Um abraço. Tchê, 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 galera. Oi, galera, aqui é o Jorge Henrique. Aqui é o Rodrigo. E nós também estamos com o nosso amigo José Nildo. Alô, galera, aqui é o João Neto. Oi, galera, aqui é o Frederico. Nós estamos com o nosso grande amigo José Nildo. Alô, galera, aqui é o Henrique. E aqui é o Juliano. E a gente também está junto com o nosso amigo José Nildo. Valeu, obrigado. Alô, meus amigos, aqui é o Leonardo. Eu estou aqui no José Nildo. Rapaz, esse programa, ó. Show de bola. Oi, gente, eu sou o Hugo. Sou o Guilherme. E a gente está com o nosso amigo José Nildo aqui na JNTV. Valeu. E aí, galera, aqui é a Luísa. Aqui é o Maurílio. Nós também estamos no JNTV. Com o nosso amigo José Nildo. Um beijo. Um beijo. Valeu. Obrigada. Eu sou o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com o José Nildo. É isso aí. Aquele abraço. Alô, galera, eu sou o Eduardo Costa. E eu também estou aqui junto com vocês, com o meu amigo José Nildo. Oi, gente, aqui é o Humberto. Aqui é o Ronaldo. E nós estamos aqui com o nosso parceiro José Nildo. Beijo. Sou Limões, prazer ter falado contigo. Foi muito bom falar com você, gente. E obrigado a vocês que nos contratou, que acreditou na nossa arte. Valeu. E que Deus dê muita energia boa para vocês aí, continuar fazendo seu trabalho. Valeu, galera. Bom, e que vocês continuem fazendo sucesso em dobro e com essa humildade de sempre. Valeu, galera. Um abraço para todos que estão ligados aí. Vamos arrepiar. O cowboy vai te pegar. Aquele abraço do Rio Negro. Valeu, galera. Prazer enorme ter falado com vocês pela primeira vez. Prazer imenso. Valeu, Fabiano. Prazer todo nosso. Valeu. Um abraço. Obrigado pelo carinho, né, de ter atendido a gente aqui pela JNTV. Sucesso e boa sorte. Obrigado, agradeço. Conto com a gente sempre. Tchau, tchau. Olá, moçada. Aqui é o Santorini. Eu também estou com o Josenildo, da JNTV. Tamo junto. Tive o prazer. Tive o prazer. Essa conversa poderia durar muito mais tempo. Mas você tem que liberar eles. Você tem que dar entrevista, enfim. Mas foi um prazer muito grande ter falado com vocês. Vocês são tudo de bom, além do sucesso que vocês fazem. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, mais uma vez. Pelo teu carinho com o nosso trabalho. E tamo junto. Quando você precisar da gente, tamo aí. Foi um prazer enorme ter falado contigo. Que, querido, eu que agradeço. Agradeço você pelo espaço. Agradeço a toda a galera. E agradecer de novo a vocês que fizeram do Ed Brito e Samuel o que a gente é hoje. Muito obrigado a todos vocês. Valeu. Beijo. E pra encerrar com chave de ouro, aquela capela maravilhosa. Mudar pra quê? Pode ser. Pode ser. Vai lá. Ama seus defeitos é minha virtude. Eu mudo de casa, caso você mude. Mas eu não vou ficar aqui também me lisugiando, né? Eu vou aqui falar do conteúdo que eu quero passar, então. Foi gravada, então, pelo Delmi e Delmon. Essa música, o novo Trio Parada Dura. Foi gravada pelo Trio Parada Dura com Parreirito. Não achei nenhuma gravação, né? Mas eu amei os comentários das pessoas falando. Foi gravada com Mangabinha, com Leonito? Foi gravada, sim. E por que que essa música está como primeiro sucesso do Trio Parada Dura na página oficial do Trio Parada Dura? Sabe por quê? Porque a música, ela pode ser gravada várias vezes. Se ela não é um lançamento, uma música inédita, ela pode se tornar o sucesso dessa nova formação, Leonito, Creone, Leonito e Chonadão. É isso. Então, foi levantado vários questionamentos que eu estava mentindo, que eu estava inventando história, né? Para ganhar inscritos aqui no canal. Não é nada disso. Era só uma informação. A música está em 2021 como o primeiro sucesso do Trio Parada Dura. Eles não lançaram nenhuma outra música a não ser essa. Está lá no canal oficial do Trio Parada Dura. E o Leonito chegou para somar e somar muito bem. Vamos ouvir o que o Chonadão disse a respeito da chegada aí do Leonito no novo Trio Parada Dura. A todos os fãs do Parada Dura, que muita gente, né? O Parada Dura, infelizmente, nos deixou, deixou um legado muito grande. E a gente quer mandar um abraço para todo mundo, dizer que nós só estamos continuando com o Trio Parada Dura porque o público é muito grande e pediu para que a gente não parasse. Verdade. Então, o Leonito está aqui e não é substituindo ninguém. O Leonito, a partir de agora, vai construir a história dele também. Então, não é aqui comparando nem com o Barreirito, nem com o Parreirito, né, Pinocchio? Porque quando o Parreirito entrou no lugar do Barreirito também, eu via muito esse lance de comparação. Mas, na verdade, aqui a gente está prosseguindo uma história que começou há 50 anos atrás. E o que a gente pede para vocês, realmente, é que apoiem essa nova formação, a chegada do Leonito. Com certeza, porque ele está no Trio. Não foi nem porque eu, mas o Creone buscamos ele. É porque o próprio público, os internautas que colocaram o Leonito aqui, juntamente comigo e com o Creone. Não é, Creone? É verdade, senhor Nadão. Eu, inclusive, quando fiquei sabendo que o Barreirito tinha faltado, né, e que eu e você ia ficar sozinho, ficou sozinho. Eu pensava assim, não vou mais, eu vou ficar quieto no meu canto, não vou cantar mais, porque eu já tinha perdido o parceiro, o Barreirito, o primeiro, né? Depois o Barreirito. Aí eu pensei, ah, vou dar uma parada. Depois o Mangabinha, né? É, depois o Mangabinha. Mas o público do Brasil não deixou. Realmente. Sinceramente, eu tenho que agradecer o público do Brasil por eu estar aqui hoje, porque se não fosse, eu já estava no meu canto quietinho, né? Mas o problema, o Pinóquio, o Creone não consegue ficar em casa, porque a genética dele é o seguinte, ele, o primeiro show que ele fez foi na Arca de Noé. E ele vai, é, ele vai aposentar com 120 anos. Ele é bonzinho, o Pinóquio, ele é bonzinho demais, né? É, é, mas o cara que cantou em circo não para de cantar nunca, né? Não para de cantar nunca. E a gente quer mandar um abraço aí também para todos os contratantes do Brasil, pessoal que confia no Trio Parada Dura, enfim, todos os artistas, 2020, a gente vem fazendo uma série aí nos últimos cinco anos de 100 shows por ano, 2020, a gente teve que cancelar 80 shows, mas se Deus quiser 2022, a gente volta e a gente quer mandar um abraço aí para todos os contratantes que estão sempre chamando o Trio Parada Dura, né, Pinóquio? Meus amigos, é isso, ninguém está aqui para inventar história, nem cair de paraquedas aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu joinha aqui para a gente continuar criando conteúdos para você no nosso canal. E quando eu digo, se puder, fique em casa, é porque eu testei positivo para a Covid-19, quase não saí dessa, mas Deus, ó, é maior. Obrigado, Brasil. Muito obrigado às pessoas que acompanham os conteúdos aqui no canal JNTV. E vamos tocar a música, o novo Trio Parada Dura, porque a música é bonita, está com uma roupagem diferente e vale a pena ouvir o rádio, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo, orações para o meu amigo Hermerson Maçã, que agora está no Home Care, está em casa, tratando da Covid-19. Até o próximo conteúdo.